Fala pessoal, Fera Mosca falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim mostrar a nova skin do UD. Lançou agora há pouco no PBE, saiu também agora há pouco em todos os sites. Já estava vindo, já estava tendo rumores que ia ter uma skin lendária, uma skin mítica, como eles chamaram no próprio site. Eles se referem a essa skin, uma skin mítica. Então, está aqui para vocês. Ela lançou no PBE, tá? Ela vai lançar nos servers normais. A venda depois, no próximo patch, que vai ser depois do LCS Summer Split. Então, vamos dar mais umas duas semanas aí para lançar o patch, para lançar essa skin. Por enquanto, ela está só no PBE e eu vim mostrar para vocês. O nome dela é Udir Guardião Espiritual. E ela vai ser vendida pela bagatela de 3.250 RP. Mas temos uma boa notícia, que depois do lançamento, depois de 4 dias do lançamento dela, ela vai custar só 1.950, então já é bem barato. E o pacote do campeão Udir mais a skin vai sair por 2.295. Aí, depois de 4 dias, ela vai custar o preço normal de uma skin lendária, que é 3.250 RP. Então, você tem aí algumas semanas para juntar dinheiro para se preparar para comprar essa skin. Então, eu vou mostrar agora bem de perto para vocês. Eu estou com o tigre ativado, tá? Vou ativar de novo para vocês verem o que acontece quando ativa. Então, muito bonita essa skin. Está linda mesmo. A gente vale o preço. Vamos ativar a tartaruga agora, para vocês verem. Daí, ele fica assim. Eu vou ativar de novo, porque não dá para ver direito. Aí, está o escudo, o shield dela. Fica assim, aí depois some. Agora, eu vou ativar o urso. Linda, né? Como se fosse um dash. E agora, temos... A fênix. Aqui. Olha isso. Lindíssimo, lindíssimo. Essa, para quem é fã de UG, vai ficar muito feliz, porque essa skin está realmente linda. Então, eu vim mostrar para vocês aqui, em primeira mão. Porque acabou de lançar, são 4 horas da manhã, tá? Eu fiz todo esse vídeo, eu estava aqui na internet. Daí, eu ouvi a notícia. Eu falei, meu Deus, eu preciso me fazer esse vídeo. Atualizei meu PBE. Então, estou trazendo aqui para vocês a skin nova do Udir. Udir, guardião espiritual. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça do like favorito para a major divulgação. E se você for novo, se inscreva no canal. Então, é isso, galera. Skin linda. Até eu que não jogo o Udir, estou pensando em comprar. Porque está muito bonita mesmo. E lembrando, tá? Mais uma vez, ela está no PBE. Vai demorar aí umas 2, 3 semanas ainda para lançar. Então, não fiquem muito ansiosos e guardem dinheiro para comprar RP. Então, é isso, galera. Um beijo e até a próxima. Tchau.